Salve, salve rapaziada, ClemFF na voz trazendo mais um vídeo aí e nesse vídeo a gente vai estar abordando o fistank, demorou? A gente vai comentando algumas coisas aí, respondendo algumas perguntas que vocês me mandaram, beleza rapaziada? Aqui eu tô logado no jogo, atualmente eu tô com 39 FTE, por quê? Porque eu peguei outro pack naquele mesmo sistema que eu ensinei pra vocês, abri várias vezes aqui o pack aqui ó e sincronizando a carteira e tudo mais, mano todo mundo que fez me passou que conseguiu no PV do Instagram, demorou? Então todo mundo que fez isso conseguiu, muita gente não conseguiu comprar, mano uma dica importante, uma dica valiosa, beleza? E esse peixe rapaziada, eu peguei uma fêmea em comum, sendo que eu já tinha uma fêmea, aí o que eu fiz? Eu vendi essa fêmea, vendi por 600, se eu não me engano, ou 599 eu acho, e peguei aqui um outro peixe macho por 500, beleza? Então pra mim foi de boa, só queria pegar um macho ali independente se fosse raridade comum ou tudo mais, beleza? Vou tá mostrando um pouco pra vocês, deixa eu só tirar aqui o negócio aqui, soltou rapaziada, pronto? Vou tá mostrando um pouco pra vocês aqui como é que tá os meus peixes atualmente ó, vou lá pro tanque, aqui eu tô com peixe macho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ele até rendeu o FT ali, ó, ele é level 1 como um rank C de folha, origem, ficha, um peixe original, é um peixe quando vem daquele pacotinho lá, não é filho de nenhum outro peixe, beleza? Bridge, ele pode bridar já, bridge zero, nunca bridou na vida, aqui ele não tem pai, não tem nada porque é um peixe original, mesma coisa minha peixe fêmea aqui, né? Ó, vocês podem ver, só que a diferença dela é que ela é alimentar o raio aqui e não alimentar o folha, beleza? Vou tá mostrando aqui pra vocês como é que colhe, ó, ó, quem não sabe, quando o seu peixinho se alimentar ele, você vai ganhar essa recompensa em FEG, só você vir aqui e clicar no peixe que tiver com a recompensa, dá um claim aqui, ó, que ele já vai direto pra ali, beleza? E se alimenta ele, lembrando que alimentem se você tiver disponibilidade de horário com esse aqui, ó, de uma hora que você ganha 50% de bônus, beleza? Então, alimentei ele ali, vou dar claim aqui também no peixe fêmea, rapidinho, show, vou dar o alimento de uma hora, Agora, rapaziada, eu vou tá falando um pouco da minha estratégia, eu poderia pegar esse peixe aqui, sabendo que o peixe macho, ele rende mais, vou mostrar pra vocês a tabela, ó, essa tabela eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, eu vou colocar no Mediafire e baixar lá pra, ou pá pra vocês, pra vocês poderem tá baixando, beleza? Aqui, rapaziada, ó, macho aqui em cima e fêmea, aqui tá calculado em uma hora ganhando 50% ou 4 horas ganhando 30%, pode ver que, rapaziada, nem perde tempo fazendo a tabela de outros números, beleza? Aqui o macho rende, em média, 0.093750 por hora, com o bônus de uma hora, beleza? Deixa eu pegar a calculadora pra vocês aqui, ó, dá mais ou menos isso aqui, eu sou bem, ó, 0,09375, 0.0935 vezes 24, que é 24 horas no dia, por dia ele me rende isso, me rende 2.25 FEG, demorou? Já a fêmea tá me rendendo aí em torno de 15, então eu posso calcular aqui, se eu fosse botar isso, eu colocaria aqui um 3.5 aqui no baixo, caso eu não consiga fazer de uma hora todo dia, beleza, rapaziada? Então, por dia eu vou ter mais ou menos ali na baixa, 3 FEG garantida, beleza? Aqui você pode ver o da fêmea, ó, que ela me rende 0.0625, eu vou deixar a tabelinha aí pra vocês, beleza? Deixa eu minimizar aqui, qual vai ser a minha estratégia? A minha, não tô falando que vocês precisam fazer isso, a minha estratégia, rapaziada, eu pensei antes de brindar, opar meus peixes, porém, meus peixes, eles são, os dois, são de origem de virgem, origem de pacote, beleza? Então, meus dois, pode brindar a qualquer momento, como é que brida, Clem? Você vai vir aqui, selecionar seu peixe fêmea, você vai vir aqui, selecionar um peixe macho, e aqui vai aparecer pra você brindar, só que aqui, rapaziada, ó, eles pedem 6 FEG, demorou? 6 FEG, mas deixa eu dar um alerta pra vocês, aqui você vai precisar alimentar a fêmea, com uma comida especial durante 3 dias, ó, e essa comida vai te custar 5, se eu não me engano, 5 FEG, que no total de 3 dias vai te custar 15 FEG, sai a 21 FEG aí no total, contando 6 daqui, mais a do, da comida da fêmea, beleza? Porém, se eu passe ele, o peixe, ó, em vez de eu tá ganhando aqui 0,93, eu ia tá ganhando 0,10, é uma porcentagem bacana por hora, beleza? Só que, pra mim, eu vou brindar, e depois que eu tiver um filhote, eu vou upando eles, porque aí vai ser 3 peixes me rendendo FEG, e eu vou tá upando os peixes, beleza? Então, essa é uma das melhores estratégias atualmente, pra quem tava perguntando aí, e eu tirei umas dúvidas lá com os desenvolvedores também, eu vou tá trazendo aqui pra vocês, ó. Rapaziada, ó, aqui eu anotei, né, pra gente não esquecer, o que eu, a pergunta foi a seguinte, os filhos também serão aleatórios ou seguirão a raridade dos seus pais? Os desenvolvedores do jogo responderam, todos os bebês são iguais, quando você tem um peixe com raridade alta, você se beneficiará com recompensas no modo farm, que é lá dentro do tanque pra gente recolher as FEG. É, mais energia para o Discovery, se beneficiará nos próximos minigames, ou seja, aqui ele tá dando uma dica, quem tem peixe bom, nos próximos minigames aí, que tão falando que vai vir PvE, PvP, vai ter um rendimento melhor, beleza? É, essa é a lei, essa é a lei da natureza, todos os bebês que vêm ao mundo são esses iguais aqui, beleza? O cruzamento de filhotes brindado com origem virgem, vão ser aleatórios? Quem tem peixe de origem virgem, igual o meu, que pegou no pacote, olha que beleza, rapaziada, aleatório também, a raridade dos bebês FIIs são aleatórios, então, eu com dois peixes comuns, eu posso tirar um peixe mítico, um peixe lendário, um peixe, enfim, mano. Muito, muito bom, isso aqui é uma notícia muito boa. É, qual a influência do ranking do peixe? Eles responderam, recompensa, energia e terá benefício da classificação nos próximos minigames. Tão vendo que eles tão frisando muito isso? Mano, os peixes vão ser beneficiados por ser raro, entendeu? Porque por enquanto tá um pouco tete a tete ali. É permitido ter mais de uma conta? Eles falam, nós permitimos que os jogadores tenham várias contas, mas não transfira o fiche NFT sem marketplace. Ou seja, se você ficar transferindo ali P2P, você vai ser banido. Isso já foi avisado muito tempo lá pelos desenvolvedores. A retirada máxima do FEG temporária, eles falaram que sim, que vai atualizar de acordo com a demanda do jogo. Show? Os peixes tem máximo de breed? Olha que bacana. Os peixes originais tem um total de 46 feeds. E os não originais, né? 45. Isso é muito top, velho. Logo terão mais respostas. Show de bola, rapaziada. Essa dúvida que eu tirei, eu vou tá deixando aqui na descrição essa tabela aqui pra você estar conferindo valores de level, se for raro, quanto ganha, super raro, épico, lendário, exótico, mítico e tudo mais, beleza? Aqui, pra vocês não se perderem, aqui tá o macho, o male. E aqui tá por uma hora e por quatro horas, beleza? Aqui embaixo, o mesmo padrão, só que é a fêmea. Aqui vai tá por uma hora e aqui por quatro horas, beleza? Com bônus de 50 e bônus de 30, pra vocês não ficarem perdidos na hora que baixar a tabela. Vou tá deixando aí, ó, pra vocês, na descrição, bem, bem levinho o negócio. É uma foto, basicamente. Falar um pouco do Discovery também, que muita rapaziada tá com dúvida. Aqui, rapaziada, basicamente você vai pegar, escolher um peixe e jogar um minigame, mano. Ó, eu tô com esse peixe de raio. Eu já joguei um minigame aqui só pra fazer uns testes e acabou que eu fui pro hard. Fui passando ali de nível e agora tá difícil, tá difícil de fazer. E eu peguei o de planta aqui e também deixei no 100%, porque a minha intenção, como eu tinha falado com vocês anteriormente, era o pau nível, mas vou esperar primeiro bridar e depois o pau nível, beleza? Aqui, basicamente, você vai escolher um peixinho, escolher um dos modos aqui e tá brincando pra pegar isso aqui, ó. Experiência pra ele ir pra o papo próximo level. Demorou? Mano, no mais era isso. Eu acho que eu respondi todas as dúvidas. Eu vou deixar tudo o que eu sei aqui na descrição. Eu vou deixar também o token original. Tem muita gente me perguntando por que o FEG não dá nada. Rapaziada, isso aqui é a moeda do jogo. Vocês devem estar vendo o token scan e achando que não dá nada. Tomem muito cuidado. Quer ver? Vou abrir aqui pra vocês. Só um segundo. Ó. Se eu demorar a responder, rapaziada, no Instagram, é porque eu também faço consultoria de Axie, então fica um pouco puxado pra mim, beleza? Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu botar aqui o FP pra vocês, ó. Esse aqui é a moeda do jogo. E agora se eu botar o FEG aqui, ó. FISH EGG. Como não vale nada, rapaziada? Olha o valor dele aqui, ó. 3. Beleza? 3 do alinho e 30 centavos aqui e tudo mais. Vai atualizando isso na data do vídeo. Mano, tem muita gente confundindo aí. Não sei se vocês estão caindo em scan. Tomem muito cuidado. Eu deixo sempre os links originais do Token na descrição do vídeo e tem nas de outros vídeos também, demorou? Eu espero ter realmente conseguido tirar bastante dúvida da rapaziada em questão a isso, questão de estratégia. Se faltou alguma coisa, coloca aí na descrição. É muita coisa pra gente estar tirando dúvida. Como é um jogo novo, a gente sempre vai ter dúvida e é bom porque a gente consegue se ajudar, beleza? No mais, é isso, rapaziada. Peço que todos que viram, assistiram, se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, deixem um like aí pra estar fortalecendo e deixem um comentário aí embaixo, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!